E aí estamos, depois de algumas horas de esforço e muitas picadas de formigas e outros insetos não identificados já estamos com a área praticamente pronta para entregar aqui para Rigs Engenharias parceiros para edificar aqui as estruturas da bumbuzeria do viver de bambu, parte integrante da Vila Bambu que vai se localizar depois desse riacho aqui em uma outra área aqui da propriedade então é isso, aqui nós temos já o solo descoberto para poder fazer a estrutura para comportar uma sapata para forja e naquele canto, como já havia comentado, a gente vai fazer a estrutura para o sombreamento e proteção dos bambus e o tratamento com octoborato e aí Obrigado.